Este programa é livre para todos os públicos. Ero, piaro, namundero, piaro, namundero, piaro, piaro, do papiara, namundero. 11 horas, 5 minutos em ponto agora. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater, expressar opiniões e que tem o apoio cultural e fundamental da APTAFURG Sindicato. Iniciando, então, a nossa programação, dia 17 do 10, temperatura em Rio Grande 21,4, sensação térmica 20,2 e a umidade relativa do ar é 80%. A leitura, a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande para amanhã, né, dessa quarta-feira, 17 do 10, iniciando a programação ao vivo das emissoras FURG TV e FURG FM. O paralelo de hoje tem duas pautas, como anunciamos na chamada. Quem quiser interagir, tem a página no Facebook, paralelo 30 APTAFURG, ou liga para cá, 3232-8968. Como anunciamos ali, então, na nossa página, temos hoje duas pautas. Uma delas é uma atividade, um evento, um grande evento, uma grande atividade que vai acontecer com o Grupo de Capoeira Marauê. O Mestre Esquilo está aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. Um bom dia inicial. Esquilo, por favor, bem-vindo. Bom dia. Agradecendo mais uma vez aqui o convite, de estar no programa, que tanto agracia a todos. E vamos fazer o possível aqui para engrandecer cada vez mais esse momento. Vai ser sim, já está sendo. A gente vem anunciando a coordenação da programação, né? O Lau passou para a gente, a Sara nos fez a gentileza aí de passar o informe. A gente já vem anunciando a atividade. Agora, que bom ter a possibilidade de conversar sobre essa atividade que acontece no próximo sábado, dia 20, no SIDEC Sul. Daqui a pouquinho o Esquilo fala um pouco mais para a gente. E temos também uma outra pauta junto aqui, que é falar um pouco sobre as atividades, o que vem acontecendo na programação do Outubro Rosa, no município. Maria de Lourdes está a caminho e a Vivi já está aqui com a gente para falar um pouco. As duas vão falar um pouquinho sobre essa programação e toda a correria que sempre é, né? Vivi, organizar a programação do Outubro Rosa. Um bom dia inicial também. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio FURG, do programa Paralelo 30, que é a segunda vez que eu venho aqui. Que venha muito mais. E está aqui com o Mestre Esquilo também, que eu já admiro há muito tempo, que faz um trabalho lindo na nossa cidade. E estamos aí na luta, né? Nessa luta que é o Outubro Rosa e que envolve muitas pautas. E a gente conversava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, falava para Vivi, né? E aí comentei com o Esquilo que a gente tenta sempre no paralelo, por mais que pareça que as pautas não têm ligação, a gente sempre tenta fazer essa ligação e não separar em caixinhas, assim, porque a vida é assim, a gente vive as coisas tudo ao mesmo tempo. E aí o Esquilo já começou a trazer algumas informações também, mostrando que, sim, a capoeira, para a gente, por óbvio, né? E que bom que ele traz essa obviedade para a mesa, que a capoeira tem, sim, ligação com essa pauta da luta das mulheres, a questão da igualdade. E nessa atividade de sábado, disse para o Esquilo que me chamou bastante atenção, que tem o destaque ali, né? Encontro com os mestres e mestra. Então tem essa preocupação, que por mais que pareça simbólica ali na arte, na chamada, é importante, sim, marcar que tem uma mulher, mestre, e o Esquilo estava falando que é... Fundamental, fundamental. A primeira mestra da região, né, Esquilo? A gente tem a presença da Mestra Rosa, que é a primeira mestra de Santa Catarina, e num todo ela abrange a região sul, né? Uma amiga, queridíssima, tem um trabalho excelente, a atividade primária dela é a capoeira, então isso é uma luta que se vem construindo há gerações, né? Então, a minha filha faz capoeira, a minha esposa trabalha com capoeira, é profissional de capoeira também, e hoje a gente tem uma demanda muito grande de meninos, em todas as áreas, projetos sociais, escolas privadas, escolinhas de educação infantil, e que estão se saindo cada vez melhor. Então isso aí é muito interessante, e é importante frisar a presença da Mestra, que ainda são minorias, mas a gente luta para que isso no futuro, outras mulheres venham a se tornar mestras de capoeira, também com muito orgulho. Feliz em ouvir isso, né? A gente está lutando, luta que luta por igualdade na coordenadoria da mulher, né? E escutar isso, que as mulheres estão ocupando mais, que vai ter uma mestra nesse evento, é muito bom, é muito gratificante. É, e acho que essa pincelada inicial, agora são 11 horas 10 minutos, ali está 9, aqui está 10, a gente fica em 10 minutos agora, só essa pincelada inicial, para a gente fazer essa ligação sim, e mostrar aí para quem está ouvindo, ou assistindo pela TV, que sim, que as duas pautas que estão aqui têm ligação, se conversam, e a gente vai ouvir um pouco mais, acho que das atividades especificamente, mas acho que inicialmente mostrar que elas conversam é importante sim. Claro, fazer esse link é fundamental, né? É verdade. Aqui, Rafa e Érica, precisam de tempo para fazer algum informe inicial? Sim, não? Eu queria só chamar os estudantes, todos os estudantes e estudantas. Estudantas e estudantas. Hoje tem a Assembleia Geral dos Estudantes pautando a conjuntura das eleições. Muito importante. Então, ela vai acontecer no prédio do Movimento Estudantil, às 17h30, está sendo chamado pelo DCE, e vai ter um ato também. Isso, não sei se é o mesmo. Dia 20 de outubro. Não é o mesmo, vai lá. Está sendo chamado pelo Coletivo Camaleão, que é intitulado LGBTs contra o retrocesso. Oh, importante. Ele vai acontecer sábado, no Largo Doutor Pio. Ontem tivemos também chamado pelo Camaleão, se não me engano, um encontro que falava sobre a saúde mental, nesse momento. Acho que você trouxe o evento e até o texto muito acolhedor. Sim. Fazendo chamamento para todos e todas, achei bem interessante. E esse outro é dia 20, então. Isso, no Largo Doutor Pio. Daí vai ser ato mesmo. Está bem. E lembrei aqui, hoje é 17h, então é hoje. Mais um chamamento na universidade, que é Concentração em Frente ao ICHI, o ICHI da FURG, pelo cancelamento das aulas. Tem várias pessoas aí da universidade, de vários cursos envolvidos, envolvidas nesse chamamento. E aí lembrei dos cursos de Psicologia e Filosofia, se não me engano, da URGS, que tiveram as aulas canceladas, justamente por entender que, na conjuntura, é necessário uma mobilização. Então, a URGS fez isso. E aqui diz, nessa atividade de hoje, diz assim, entendendo a importância da deliberação das e dos docentes dos cursos de História da FURG pelo cancelamento das aulas nas próximas duas semanas, prévias ao segundo turno das eleições. Então, decidimos, diz aqui em reunião geral, no início da tarde do dia 15, nos reunirmos em frente ao Instituto dos nossos cursos, durante a reunião diária, que vai deliberar ou não a solicitação, então, dos estudantes e das estudantes. A ação, então, tem o objetivo de demonstrar para os professores e professoras que os alunos e alunas estão mobilizados na construção do movimento de resistência frente ao ódio que vem nos ameaçando. é isso, então, o chamamento diz ainda, é muito importante a presença de todas e todos, o encontro vai discutir ao fim da reunião dos docentes e das docentes, e de acordo com a resposta da área, vão ser definidos os próximos passos. Está marcado para hoje, então, a partir da 1 da tarde, segue previsto até as 4 da tarde, concentração, então, em frente ao prédio do ICHI, na FURG, pelo cancelamento, então, das aulas. 11h13. Érica, quem sabe vamos chamar a primeira música que é com a Nara Leão, certo? Isso. E é capoeira. O nome da música, ela traz ali, entre parênteses, roda de capoeira, mas o nome da música é berimbau? Isso. É isso, né? Então, vamos ouvir a Nara Leão, a gente retoma aqui o papo com o uísquilo. Vamos lá. Zum, 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 capoeira, mata um Zum, 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 capoeira, mata um Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Santo Antônio pequenino é meu santo protetor Cabra você não é sombra, na capoeira sou doutor Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Bate o pandeiro, o capocro No jogo do birimbau Biriba é pau, é pau De fazer birimbau, é pau Biriba é pau, é pau De fazer birimbau, é pau Zum, zum, zum Capoeira mata um 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 Bate o bandeiro, o caboclo No jogo do birimbau Biriba é pau, é pau De fazer birimbau, é pau Biriba é pau, é pau De fazer birimbau, é pau Zum, zum, zum Capoeira mata um 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 11 horas e 16 minutos, Nara Leão com Berimbal, para a gente ir trazendo para a pauta, para uma das pautas, que é conversar sobre essa atividade de formação e troca de grau. Agora o esquilo vai explicar um pouquinho mais dos termos e do que vai acontecer no próximo sábado, dia 20, no SIDEC Sul. Bom, estaremos aí dia 20 reunidos em prol da capoeira, desde já que ela agradeceu o apoio imenso do DAC, o Diretor de Arte e Cultura, através da diretora Débora Amaral, junto com o PROESC, a FURG, e o carinho e o acolhimento, que para nós ele é fundamental. A capoeira precisa desses parceiros para que todos possamos crescer e desenvolver a cultura e dar uma visibilidade maior para a capoeira. Tem tempos difíceis, né? Bom, o evento, ele tem um total de duração de 12 horas. Então nós vamos ter 12 horas de capoeira, literalmente. Começando às 8 horas da manhã e terminando às 22. Claro que todos os preparativos já começaram lá no mês de junho, julho, né? No início do ano o pessoal já estava fervoroso. Mas o evento em si, na sexta-feira ele já está esquentando. Estamos recebendo os mestres e a Mestra Rosa, que estarão chegando para descansar e no sábado estarem em condições para desenvolver uma atividade de extrema qualidade, como sempre fazem, né? Então temos aí mestres vindo de fora do Rio Grande do Sul. Estamos com a presença do Mestre Apache de Goiânia. Mestres com renomes do Rio Grande do Sul. Vou citar aqui o nosso patrono da formatura, que é o Mestre Gato Preto. É um ícone no Brick da Redenção. E fora do Rio Grande do Sul é uma referência para nós, como capoeirista, trabalhador. Depois nós temos também a presença de outros mestres que estarão aqui agraciando da região sul. Pelotas, Jaguarão, Bagé, São José do Norte. Então é uma parceria. Os alunos, os principais coadjuvantes, né? Nós estamos preparando essa festa para os alunos, principalmente para as crianças, né? Porque elas são o futuro da capoeira, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a capoeira, ela continua. Muitos alunos param, outros mestres encerram suas atividades, outros continuam. Mas a capoeira, ela sempre tem um segmento, né? E dentro desse segmento é importante que a gente possa estar sempre trazendo essas pessoas, trazendo mestres, trazendo cada vez mais mestras para poder dar esse conteúdo. E o principal, não só o conteúdo, né? Eu digo que estudar, a gente tem a rede social. A rede social é um mar de informações. Mas às vezes é um mar de informações muito distorcida. Porque a gente tem que filtrar tudo aquilo. Eu, volta e meia, estou conversando com alunos, alunos pequenos, meninos, meninas, que no meu tempo não tinham essa acessibilidade. E aí eles dizem assim, ah, mas porque eu ouvi tal coisa, escutei tal música, como é que... Então, eles têm tudo muito rápido. E eu digo, não, vamos devagar cada momento ao seu passo. Então, o evento serve para isso. Para ter essa vivência corpo a corpo, olho no olho, poder tocar, bater uma foto, guardar aquele material. Então, a vivência, ela é muito importante, né? Então, com certeza o dia vai ser repleto de atividades. E a gente está esperando lá o maior número de pessoas possíveis, né? Para que possam prestigiar uma capoeira de boa qualidade, com certeza. Que ótimo. E começa de manhã, cedinho? Começa às oito horas, com a recepção e o cadastramento. Que é importante a gente cadastrar as pessoas que vão participar. As vagas são limitadas, né? Porque nós temos que ter um atendimento de qualidade para os participantes. A gente não adianta querer lotar ali a asa esquerda do SIDEC e não dar um atendimento de qualidade. Então, pretendemos diversificar por maturidade, por alunos, pelas suas graduações, né? E aí teremos as atividades com três, duas mestres e uma mestra, Mestra Rosa. Depois, teremos às onze horas, uma roda de encerramento do período da manhã dessas oficinas, essas vivências que tiveram, a prática da capoeira. Meio dia, o pessoal vai para almoçar no restaurante universitário. Às quatorze horas, nós retornamos para a troca de saberes, né? Esse é um momento muito importante. Eu quero frisar ele porque é um momento que o aluno tem para ouvir e também ser ouvido, né? Para ele poder colocar suas dúvidas referente à capoeira. E também porque no Brasil nós temos as regiões que são predominantes, tipos, estilos, formas, metodologias de ensino. Sim. Então, essa troca é importante. E nas viagens que eu faço, que eu posso contribuir também, adquirir conhecimento, é muito legal quando tu vê que aquilo que tu está fazendo e desenvolvendo, outro profissional também faz da mesma forma. Então, tu começa a pensar assim, eu estou caminhando, estou trilhando o caminho certo, né? E trilhar o caminho certo para nós é muito importante, né? Isso aí é fundamental. A troca de saberes é muito bom. Principalmente, aproveitando, pegando esse link aqui, porque a gente tem a Mestra Rosa, né? Que faz parte dessa mesa de debate. E a Contra Mestre Didi, que recentemente ela esteve em Angola, em Luanda, vai poder falar um pouco dessa experiência de ter viajado. Que lindo. De ter estado na África, ter presenciado momentos, tiveram sete dias lá. Vamos estar também com a presença da professora Persila, que é a nossa conterrânea aqui de Rio Grande. Hoje ela trabalha com capoeira, mas a atividade principal dela, ela coordena uma escola em Santa Maria e também é professora na universidade lá. Então, ela vem para o evento e vai contribuir. Por quê? Porque ela é capoeira e ela é negra. Então, é uma contribuição que a gente tem maciça no evento. Então, para mim... E ela é da cidade, né? Uma vencedora, uma guerreira. Então, para nós isso é muito importante. E às 17 horas eu entro com a formatura, a troca de graduações, o batizado. O batizado é a forma da gente apresentar a capoeira nos seus segmentos culturais. Então, o batizado é o momento auge da capoeira, digamos assim. Algumas escolas de capoeira ainda mantêm a tradição do batizado, que ela é predominante. Mas alguns grupos não têm o batizado, não têm essa formalidade. São poucos, assim, sabe? A gente não tem um senso sobre isso. Mas o batizado é onde o aluno treina com o seu objetivo, né? Não treinar por treinar. Ele treina por lazer, ele treina por qualidade de vida, ele treina por bem-estar, por acesso à cultura. Mas ele treina também para que ele chegue lá no batizado e ele coloque seu momento em prática. E é muito bonito quando tu vê o brilho do olho do aluninho recebendo a sua corda, olhando para aquele mestre que ele nunca viu. Ele com 60 centímetros, o mestre olha na frente dele e parece que o mestre tem 3 metros. E o mestre se posiciona e joga com ele ludicamente. E ali tem uma troca de conhecimento sem precisar estar conversando, diálogo de dois corpos, né? Então, esse momento do batizado, para mim, é muito bonito. E falar da minha formatura, né? São 29 anos de capoeira esse ano. Pizer, posso te interromper rapidamente? Claro, claro. Fica à vontade. Porque eu comentei ontem a Gorete, que fez essa ponte, né? Gorete, nossa amigona da cultura aí. Fez esse link para que eu conseguisse fechar com o esquilo e trazer ele aqui. E aí comentei com ela e comentei com ele agora de novo, né? Que o esquilo foi... Eu tive aula com ele, foi meu mestre de capoeira quando estudava no Lemos Júnior. Ai, ai, ai. E a minha filha, agora com 9 anos, já em duas oportunidades, em uma escola. E agora no Clemente Pinto, que é da Rede Municipal, está junto com o Marauê. Então, faz bastante tempo, né? E eu pretendo ainda... Quando ele falou em 29 anos, eu tive que falar, né? É, 29 anos na prática da capoeira, ininterruptos, né? Que isso é muito importante. Desde que eu comecei, eu nunca parei, né? E a minha atividade primária é a capoeira. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou profissional de capoeira. Muitos anos atrás era muito complicado. São poucos mestres profissionais que conseguem viver de arte. Capoeira é uma arte, né? É difícil viver da arte, daquilo que tu gosta. E se Deus quiser, espero que Deus me dê muita energia, força, muito axé, para que eu possa ainda dar aula para os netos. Poucos, amor! Poucos, esperamos. Então, eu vou estar sendo agraciado com o certificado, com a corda de mestre, né? O título, né? Porque a mestria, ela vem já ao longo dos anos, através da sociedade, dos pais, reconhecimento. Mas, num todo, eu vou estar sendo agraciado agora. Eu acho que é o momento, algumas perguntas, pessoas dizem assim, ah, mas tu já é mestre há bastante tempo. Não, mas a gente tem que esperar o seu momento. E eu digo, meus alunos, espere esse momento que é muito gostoso. Não, e é isso, né? Vais receber o título de mestre, mas, para mim, desde aquela época lá do Lemos, e a gente segue assim, te conhecendo e tendo como referência o mestre, esquilo. Sim. Ok, que tu sempre tente trazer a informação de que ainda não, mas acho que é isso que tu disse, né? Vem esse título ou essa referência, vem com as ações da gente, com a prática. Com certeza. E assim, tu tem que estar... Eu não vou usar a palavra blindado, né? Tu tem que estar cercado de pessoas que te apoiem, te incentivem, né? Por mais que tu tenha a consciência e a maturidade dentro da capoeira, ou até fora na vida, se tu não tiver blindado de pessoas, e eu, o que eu sou, assim, na questão da capoeira, da minha vida profissional, devo muito à minha esposa, porque ela é uma guerreira, tá do meu lado, segura a barra, e a gente tá sempre unido, né? Trabalha com projetos sociais, desenvolve o projeto no Kaique com a capoeira, muito lindo. Então, eu acho que, assim, eu gostaria de receber junto ao mestre das mãos dela também, né? Porque minha mãe vai estar aí, minha mãe vem de Embé, pra esse momento. Minha mãe passou por um momento complicado na vida, com doença, mas graças a Deus ela tá recuperada, e ela vai estar vindo, vai estar aí. Então, é um momento sublime pra capoeira, com certeza. Que momento lindo. E agradeço, mais uma vez, estar aqui, podendo passar essa emoção. A gente que agradece, a gente falava, Mariazinha, no início do programa, quando chamei a Vivi pra mesa, e até comentei que a gente não gosta aqui no Paralelo de dividir as coisas em caixinha e dividir assuntos, porque eles são todos interligados. E aí, comentando com o Esquilo que ele faria a fala dessa formatura, dessa atividade, e a Vivi, junto contigo, falando sobre a programação do Outubro Rosa, aí o Esquilo começou a trazer todas essas questões, as atividades que já fez em parceria com o Outubro Rosa, atividade que já realizaram na PERG também, com as mulheres. E aí, vem trazendo, e aí me chamou a atenção que nessa atividade do sábado, ainda disse pra ele, quando a gente divulgou aqui no Paralelo, acho que na segunda, no primeiro dia, tem mestres e mestra. Oficina com mestres e mestra. Bom dia, Maria de Lourdes, eu estou vindo. Bom dia. Bom dia. E a todas e todos. No domingo, participei de uma homenagem àquele mestre de capoeira que foi assassinado lá em Salvador. E o pessoal que estava junto comigo ali, disse assim, mas nunca mais vi a Persila, cadê a Persila? Eu digo, acho que ela não está em Rio Grande. Então, eu fiquei, assim, bastante feliz de saber que ela está vindo aí. Porque o pessoal lembra, e a gente comentando ali, as mulheres, porque a gente foi como um grupo de mulheres que combate todas as formas de violência, contra o fascismo. E nós fomos juntos lá para prestar essa homenagem para esse homem, que foi brutalmente assassinado. E tinha dois grupos de capoeira no domingo de tarde ali. Mas um é o que tinha ido com o propósito de homenagear. Era uma capoeira de Angola. E tinha um outro grupo. Então, se proporciona eu chegar aqui, tu está falando que ela vem aí, eu digo, ah, que legal. Estaremos recebendo a presença dela, uma grande amiga. E faço parte da história da capoeira de Rio Grande, né? Pois é. Persila, as escolinhas que eu atendo, ela atendeu. E é sempre uma alegria, ela é sempre muito bem falada, graças a Deus, como todos. E, realmente, a gente lamenta muito e vamos fazer uma singela homenagem ao mestre Moa do Catendê. Porque esse ano são dois grandes capoeiristas, nomes na capoeira que perdemos tragicamente devido à violência. A falta, eu não saberia agora te dizer assim, porque é muito cruel, é muito cruel. Então, nós perdemos no início do ano o Rodrigo Aruanda, um menino jovem, lá em Viamão. Fazia um trabalho excelente, um grande capoeirista, assassinado também. Tirava muitos meninos das drogas. E Viamão é um local muito perigoso, assim como muitos lugares, mas Viamão é muito perigoso. Ele é recém, havia sido pai, esposa em casa, então foi muito trágico, foi muito triste para nós. A gente ainda está digerindo isso. E agora, mestre Moa, que é a cultura viva da capoeira, não na Bahia, mas para o mundo. Sim. Para o mundo. E de uma forma brutal, que não há explicação para o que aconteceu, né? Então, a gente não vai tocar nas questões, mas nenhum ser humano deve tirar a vida do outro. De nenhuma forma. Principalmente, ainda mais do jeito que foi feito, né? Então, estaremos prestando uma singela homenagem ao mestre Moa no início do evento. Gostaríamos de estar prestando um outro tipo de homenagem a ele. Mas, infelizmente, que ele possa vir com o estudo que aconteceu para refletirmos e que mudamos o Brasil para melhor. Porque está muito difícil a capoeira, sofre muito preconceito. Sim, sim. E como anda, acho que vai sofrer mais ainda. Olha aqui, gente, 11h31, eu não queria interromper, porque a gente precisa falar sobre isso. Eu queria ainda trazer, junto também com a pauta que as gurias vão trazer para o segundo bloco, mais algumas informações, Esquilo. Então, não sei se você vai poder ficar até meio dia, mas te convido para ficar mais um pouquinho, só para a gente tirar mais algumas dúvidas. A gente precisa chamar o intervalo rapidinho, pode ser? E aí, na volta. A gente já volta ouvindo Pagu, porque, né? Dá licença? Dá. E aí a gente vem com Maria, Vivi e o Esquilo fica mais um pouquinho aqui com a gente. E aí E aí E aí E aí